Deuteronômio, capítulo 32 Pois é o nome do Eterno que estou anunciando Correspondam à grandeza do seu Deus A rocha, suas obras são perfeitas E os caminhos que ele prepara são justos Um Deus do qual se pode depender sem reservas Um Deus justo e sempre correto Seus filhos desregrados, confusos Os não-filhos jogam lama nele Mas nada consegue sujá-lo Entendem que é ao Eterno que estão tratando dessa forma? Percebem como é estranho não ter senso de reverência? Não é ele, seu pai, que criou vocês Que os fez e deu a vocês um lugar na terra? Informe-se do que aconteceu antes de vocês terem nascido Cavem fundo no passado Procurem entender suas raízes Perguntem a seus pais como eram as coisas antes de vocês nascerem Perguntem aos idosos E eles contarão algumas histórias Quando o Deus Altíssimo deu sua herança a cada uma das nações Quando deu a elas um lugar na terra Ele estabeleceu limites a cada um desses povos Sob o cuidado de tutores divinos Mas o próprio Eterno Assumiu o cuidado pelo seu povo Ele assumiu Jacó por interesse pessoal Ele o achou no deserto Numa terra árida e varrida pelo vento Ele o abraçou e o encheu de cuidados Guardando-o como a menina dos seus olhos Agiu como a águia pairando sobre o ninho Protegendo seus filhotes Depois abrindo as asas deles Alçando-os no ar Ensinando-os a voar O próprio Eterno o conduziu Não havia nenhum Deus estranho por perto O Eterno levou-os aos lugares altos da terra Para que ele pudesse se fartar das colheitas dos campos Deu a ele mel tirado da rocha Óleo extraído de terreno pedregoso Coalhada do gado e leite das ovelhas As melhores carnes dos cordeiros e cabritos Carneiros cevados de bazã Trigo da melhor qualidade e sangue de uvas Vocês beberam do melhor vinho Gesurum engordou e deu pinotes Vocês engordaram e se tornaram pesados Um tonel de banha Ele abandonou o Deus que o fez Zombou da rocha da sua salvação Eles o deixaram com ciúme Por causa dos deuses estrangeiros E com suas obscenidades O provocaram sem parar Eles sacrificaram aos demônios Aos falsos deuses Dos quais não tinham a mínima noção Seguindo a última moda em deuses Os mais frescos do mercado Que seus antepassados nunca chamariam deuses Vocês deram as costas à rocha Que deu vida a vocês Esqueceram-se do Deus do nascimento Que trouxe vocês ao mundo O eterno viu tudo isso E deu meia volta Irado e cansado da provocação deles Ele disse A partir de agora Estou olhando em outra direção Esperem e vejam o que vai acontecer com eles Oh, eles são uma geração virada do avesso Uma casa de ponta cabeça Quem sabe o que são capazes de fazer De um momento para o outro Eles despertaram meu ciúme com seus falsos deuses Enfureceram-me com seus santos do pau oco Mas também provocarei o ciúme deles Como se não fossem meu povo Provocarei a ira deles Com uma nação insensata Minha ira acendeu um fogo Um fogo incontrolável Que queima no fundo do abismo E depois sobe para devorar a terra e suas plantações Para incendiar os montes da base ao topo Amontoarei catástrofes sobre a cabeça deles Atirarei minhas flechas contra eles Fome, calor abrasador, doenças letais Enviarei feras selvagens Que sairão rosnando da floresta para atacar E criaturas venenosas que assaltarão do pó Matança nas ruas Terror nas casas Jovens derrubados E virgens abatidas E sim Também bebês de peito E velhos de cabelo branco Eu poderia ter dito Vou fazer picadinho deles Varrer da terra qualquer vestígio deles Mas não o fiz Para que o inimigo não aproveitasse a oportunidade Assumindo o crédito da façanha E saindo a contar vantagem Vejam o que fizemos O eterno não teve nada com isso Eles são uma nação de tolos Não sabem nem como sair da chuva Se tivessem algum juízo Pelo menos saberiam o que está lá adiante na estrada Como poderia um único soldado espantar mil inimigos E dois homens pôr em fuga dez mil deles? Não fosse a rocha tê-los enfraquecido Não fosse o eterno tê-los entregado Pois a rocha deles não é nada em comparação com a nossa Até nossos inimigos reconhecem isso Eles são uma vide que brota de Sodoma Que tem sua origem em Gomorra Suas uvas são venenosas Seus cachos de uvas são amargos O vinho deles é veneno de cascavel Misturado com peçonha de naxa Vocês não percebem que tenho as prateleiras bem supridas Protegidas com portas de ferro? Sou responsável pela vingança e pela retribuição Apenas no aguardo do tropeço deles E o dia da condenação deles está ali na esquina Será repentino, rápido e certo Sim, o eterno julgará seu povo Mas ele é muito compassivo também Quando perceber a situação desesperadora deles E não restar ninguém, nem escravo, nem livre Ele dirá Onde estão os deuses deles? A rocha em que buscaram refúgio Os deuses que se refestelaram na gordura dos seus sacrifícios E beberam do vinho das ofertas deles Que eles mostrem suas habilidades E ajudem vocês Que estendam a mão para vocês Estão vendo agora? Percebem que sou o único? Estão convencidos de que não há outro Deus além de mim? Eu faço morrer e dou a vida Eu machuco e curo Não há como escapar de mim Agora levanto a mão em juramento solene e digo Estou sempre perto Por minha vida eu prometo Quando afiar minha espada resplandecente Executarei meu juízo E me vingarei dos meus inimigos Retribuirei aos que me odeiam Encharcarei minhas flechas de sangue E minha espada se fartará de carne Regalando-se com os mortos e os cativos Com os cadáveres dos inimigos arrogantes e presunçosos Celebrem, ó nações Juntem-se ao louvor do seu povo Ele vinga a morte dos seus servos Retribui aos seus inimigos com vingança E purifica a terra para seu povo Moisés recetou a letra inteira da canção Aos ouvidos do povo Ele e Josué, filho de Num Quando terminou Moisés disse a Israel Recebam essas palavras Das quais sou testemunha hoje E passem imediatamente Cada palavra desta revelação A seus filhos E ponham-nas em prática Sim Vocês não podem fazer pouco caso delas Pois a vida de vocês Está retratada nessa canção Se levarem a sério suas palavras Vocês terão vida longa e agradável Na terra que daqui a pouco Irão conquistar do outro lado do Jordão Naquele mesmo dia O Eterno disse a Moisés Suba as montanhas de Abarim Até o monte Nebo Na terra de Moab Que está adiante de Jericó E dali Contemple a terra de Canaã Que estou dando ao povo de Israel Você morrerá naquele monte E se reunirá ao seu povo Assim como seu irmão Arão Morreu no monte Or E se reuniu ao seu povo Você morrerá Porque me desonrou Diante do povo de Israel Nas águas de Meribah Em Cádiz No deserto de Zim Você não honrou a minha santa presença Diante do povo de Israel Você verá a terra Mas não poderá entrar nela Na terra que eu estou dando ao povo de Israel Moisés, homem de Deus Abençoou o povo de Israel Com esta benção Pouco antes da sua morte O Eterno veio do Sinai Ele alvoreceu sobre eles Desde se ir Ele radiou luz do monte Parã Chegou com dez mil anjos E línguas de fogo Saíam da sua mão direita Oh, como amas teu povo Todos os teus santos Estão na palma da tua mão esquerda Eles estão assentados aos teus pés Honrando teu ensino A revelação deixada por Moisés Como herança da Assembleia de Jacó Assim, o Eterno se tornou rei de Jesurum E os líderes e tribos de Israel se reuniram Rubem Que Rubem viva e não morra Para que não sejam os seus números decrescentes Judá Ouça, ó Eterno, a voz de Judá Reúnam mais uma vez ao seu povo Fortaleça as mãos dele Seja o braço dele contra os inimigos Levi Que seu Tumim e seu Urim Pertençam ao seu santo leal Que provaste em Massá Com quem lutaste nas águas de Meribah Que disse de seu pai e de sua mãe Já não os reconheço Ele deu as costas para seus irmãos E negligenciou seus filhos Porque guardava tuas palavras E cuidava da tua aliança Que ele ensine teus decretos a Jacó E tua revelação a Israel Que ele continue elevando o incenso As tuas narinas E as ofertas queimadas no teu altar Que o Eterno abençoe a dedicação dele Ponha seu selo de aprovação Sobre o que ele fizer E quebre o quadril dos que se opõem a ele Não nos prives de saber O que aconteceu com os que o odeiam Benjamim Os amados do Eterno A habitação permanente do Eterno Envolvidos pelo Eterno o dia todo Onde o Eterno se sente em casa José Abençoada pelo Eterno Seja a sua terra O melhor orvalho dos altos céus E fontes que brotam das profundezas Os melhores raios que possam vir do sol E o melhor que a lua tem a oferecer A beleza transbordando do topo das montanhas E o melhor das colinas eternas O melhor das dádivas exuberantes da terra E o sorriso do que habita na sarça ardente Tudo isso sobre a cabeça de José Sobre a fronte do ungido entre seus irmãos Ele brilha e é como a primeira cria de um touro Seus chifres são como os chifres do boi selvagem Ele ferirá as nações com esses chifres Ele as empurrará até os confins da terra Assim são os muitos milhares de Efraim Assim são os milhares de Manassés Zebulon e Issacar Celebre Zebulon ao sair E Issacar ao ficar em casa Eles convidarão os povos para o monte E oferecerão sacrifícios de adoração verdadeira Pois terão trazido a riqueza dos mares E coletado os tesouros das praias Gade Abençoado é o que amplia as fronteiras de Gade Gade vagueia como um leão Arranca um braço Despedaça uma cabeça Bastou um olhar Para obter a melhor parte da terra A porção preparada para o líder Ele ocupou seu lugar diante de todos E executou os justos preceitos do Eterno E seus decretos para a vida em Israel Dan Dan é um filhote de leão Que vem saltando de Bazan Naftali Naftali transborda de bênçãos Está repleto das bênçãos do Eterno Ao tomar posse do mar e das terras do sul Hazer Hazer O mais abençoado dos irmãos Que ele seja o favorito de seus irmãos Com os pés banhados no azeite Seguro está atrás de portas e portões de ferro Seja a sua força como o ferro enquanto viver Não há ninguém como Deus Jesurum Cavalgando pelos céus para resgatar você A dignidade dele é proclamada pelas nuvens O Deus Eterno veio à sua casa Estendeu os braços como fundamento Ele expulsou o inimigo de diante de você e ordenou Destruam Israel viveu seguro A fonte de Jacó não foi perturbada Numa terra de trigo e vinho Ah, sim Seus céus gotejam orvalho Como você é feliz, Israel Quem é feliz como você? Um povo salvo por Deus O escudo defende vocês A espada traz a vitória Seus inimigos irão se arrastar pelo chão E vocês marcharão sobre as costas deles Deuteronômio Capítulo 34 Então das campinas de Moab Moisés subiu ao monte Nebo Ao cume do Pisga De frente para Jericó O Eterno mostrou a ele toda a terra Desde Gileade até Dan Toda a região de Naftali Efraim e Manassés Todo o território de Judá Que se estende até o mar Mediterrâneo O Neguebe E as campinas que cercam Jericó A cidade das Palmeiras Até Zoar Ao sul O Eterno disse a Moisés Essa é a terra que prometi aos seus antepassados Abraão, Isaac e Jacó Com estas palavras Eu a darei aos seus descendentes Você queria vê-la Pois aí está ela Mas você não entrará nela Moisés, o servo do Eterno Morreu ali Na terra de Moab Como o Eterno havia anunciado O próprio Deus o sepultou no vale Na terra de Moab Diante de Beth Peor Ninguém sabe o local exato Do seu túmulo até o dia de hoje Moisés tinha 120 anos de idade Quando morreu Sua vista ainda era precisa E ele ainda demonstrava muito vigor no andar O povo de Israel chorou a morte de Moisés Nas campinas de Moab Durante 30 dias Foi o tempo de luto e lamento por Moisés Josué, filho de Num Estava cheio do espírito de sabedoria Porque Moisés havia posto as mãos sobre ele O povo de Israel ouviu com atenção o que ele disse Como no tempo em que o Eterno conduzia Moisés Desde então Não surgiu nenhum profeta igual a Moisés em Israel A quem o Eterno conhecesse face a face E nunca mais houve algo parecido em termos de sinais, milagres e maravilhas Como os que o Eterno capacitou a fazer no Egito Diante do faraó, de sua corte e de todo o país Nada que se comparasse aos feitos poderosos Realizados por Moisés Diante dos olhos de todos em Israel E depois de deixar o Eterno Deixe o meu amor de Deus E quando o Eterno conhecesse